Adquirimos recentemente 10 unidades automotoras, portanto as DM1s, para o serviço de transporte urbano e suburbano de passageiros, isto na cidade de Luanda, que foi contemplada com 7 unidades e que já se encontram em circulação. Será também contemplada na cidade de Benguela, com 3 automotoras, que dentro em breve entrarão em circulação. Prevemos a aquisição de mais unidades para as cidades de Lubango e Namib, bem como o reforço às cidades de Luanda e de Benguela. De igual forma, pretendemos construir a ligação do ser fiel de Malanja até ao Saurimo e até ao Luena, materializando desta forma a interconexão entre as linhas ferroviárias do Caminhos de Ferro de Luanda e o Caminhos de Ferro de Benguela. Portanto, estamos a falar de um primeiro passo da conexão entre as três empresas, ou as três linhas férias. Ainda neste domínio, considerando a urgência e a necessidade de melhorarmos a oferta do ponto de vista do serviço de mobilidade na cidade de Luanda, estamos a trabalhar na criação das condições prévias para a construção do metro de superfície de Luanda. Ainda neste domínio, estamos a trabalhar na criação das condições prévias para a construção das condições prévias. Ainda neste domínio, estamos a trabalhar na criação das condições prévias para a construção das condições prévias.